Seu sorriso tão resplandecente Que deixou meu coração alegre E tem a mão Pra fugir dessa terrível escuridão Desde o dia em que eu te reencontrei Me lembro daquele lindo lugar Que na minha infância era especial para mim Quero saber se comigo você quer me dançar Se me der a mão eu te levarei por um caminho Cheio de sombras e de luz Você pode até não perceber Mas o meu coração se ama ou encer E precisa de alguém Pra te mostrar amor que o mundo te dá Meu alegre coração palpita Por um universo de esperança E tem a mão A magia nos espera Vou te amar por toda minha vida Vem comigo por este caminho E tem a mão Vou fugir dessa terrível escuridão